o nosso marketing, a nossa logística melhor, entramos efetivamente no mercado. Em julho de 2006 participamos da primeira feira nacional, a FISPAL, que é a maior feira de alimentos, bem como o mês passado participamos de uma feira internacional em Miami, na área de alimentos, tivemos resultados muito interessantes. Nesse segundo semestre começamos definitivamente a colocar os produtos no eixo Rio-São Paulo e nós estamos focados exclusivamente no eixo Rio-São Paulo, porque nós não queremos dar o passo maior que a perna. Nós temos uma condição limitada de expansão do mercado e é justamente por isso que nós estamos aqui, porque nós achamos que podemos atingir outras praças. Nesse eixo Rio-São Paulo, eu acho que nós estamos nas principais lojas, empórios, enfim, que trabalham com esse tipo de produto. Estamos, por exemplo, aqui em São Paulo, na Casa Santa Luzia, Rede Mundo Verde, Empório Siriúba, algumas bancas do mercado municipal, Zona Cerealista, Hortifruti Natural da Terra, enfim, uma série de casas especializadas. Bom, qual é o perfil dos acionistas? Nós somos quatro acionistas da empresa, eu, a minha esposa, a Ana Luíza, que está aqui na frente me auxiliando, o Celso, que está aqui presente, e a Viviane. Nós acreditamos que a nossa formação acadêmica, a nossa experiência de mercado, é um diferencial que contribui muito para o desenvolvimento da nossa empresa. Seguinte, onde estamos? Nós estamos localizados no extremo norte de Mato Grosso, com uma planta, onde nós recebemos o produto bruto da floresta, fizemos o beneficiamento primário e temos uma planta em Piracicaba, onde fazemos o acabamento dos produtos. Aqui, os senhores podem ver, na esquerda, a nossa fábrica em Alta Floresta. Nós temos uma parceria com algumas prefeituras e comunidades locais, onde nós compramos diretamente a castanha, buscamos eliminar os atravessadores, e acho que todo mundo gosta da gente, exceto um tipo de gente, o atravessador da castanha, que é um elemento extremamente nocivo na Amazônia. E aqui nós temos a fachada da empresa em Piracicaba. Seguinte, outros produtos que nós estamos já em fase de desenvolvimento, alguns produtos em fase avançada de desenvolvimento. Existe uma tese de mestrado na Exalc, testando seis ervas para fazer um azeite saborizado de castanha, isso aí já está no forno. Creme de castanha com mel, o forno já está até desligado, já dá para tirar, bem como o pesto da castanha. E temos mais três produtos em estágio intermediário, que nós já estamos fazendo teste, fazendo análise de composição, enfim, que seria um molho culinar de castanha, um leite de castanha saborizado com frutas tropicais e um licor de castanha. Seguinte. Além disso, já estamos negociando a entrada em outra cadeia produtiva, que é a do açaí, que nós achamos que tem um apelo tão bom quanto a da cadeia da castanha. Então, nós temos já em mente o desenvolvimento de polpa, um energético, um palmito e este quarto produto, que é realmente fantástico, que eu ainda não sei qual é. E que é justamente a nossa diferença. Eu confesso aos senhores que eu já tenho tido devaneios noturnos com o quarto produto. E é bom, hein? O mesmo devaneio que eu tive na castanha, que gerou essas coisas engraçadas que ninguém nunca viu falar. Devaneios noturnos, às vezes, faz bem. Precisamos para isso, novos investimentos, melhorar a nossa estrutura gerencial, especialmente na área comercial. Precisamos de recursos para desenvolver os novos produtos. Os senhores sabem que tem um custo razóvel para fazer desenvolvimento de novos produtos. Pesquisa de novas cadeias, no caso, nós estamos falando, no primeiro momento, da cadeia do açaí. Novos equipamentos e estrutura física, especialmente daqui a três anos, nós temos que sair da incubadora em Piracicaba, precisaremos de uma nova estrutura física. Desenvolvimento do marketing, visto que os produtos são produtos novos, então, nós precisamos fazer um reforço de marketing. Isso aqui é um tipo de ação que nós estamos fazendo já, a capa da revista Gula, bem como o anúncio, a revista Prazeres da Mesa, enfim. E a abertura do mercado externo, aqui nós temos uma foto de uma feira nos Estados Unidos, que nós participamos. Este aqui é o nosso stand, tivemos resultados bastante satisfatórios. Tivemos o nosso produto aprovado em algumas redes americanas. Nós precisamos de recursos para viabilizar isso. Seguinte. Bom, dada a carência de tempo, eu vou tentar resumir de forma muito simples a evolução que nós fizemos aí para 10 anos. Eu diria para os senhores que esta é uma perspectiva conservadora. Eu gostaria de chamar atenção para a questão do efeito de escala no nosso negócio. Nós temos aqui o custo unitário médio dos nossos produtos em função do total processado em toneladas. À medida que aumenta a escala, existe uma queda de preço unitário dos produtos significativos. Nós podemos, com isso, ter um mercado maior e aumentar, consequentemente, o nosso faturamento gradualmente. E aqui nós temos a evolução do lucro da empresa, que passa a ser positivo a partir do terceiro ano. Contando com o investimento seguinte, para que a gente possa realizar todas essas ações, aproximadamente no valor de 2 milhões de reais, para, como eu falei, estrutura de máquinas e equipamento, novos produtos, exportação, novas instalações e um marketing extra no primeiro ano, extra-orçamentário, porque o nosso fluxo de caixa contempla um valor fixo em relação ao faturamento para a marketing. Isso seria além da verba normal de marketing. Esse aqui foi o resultado básico, e o Mário aqui já está me pressionando no bom sentido. Resumindo, o nosso VPL, dentro de um fluxo de 10 anos, cerca de 4 milhões de reais, com uma taxa de 12%, nós vamos chegar nesse VPL, a taxa interna de retorno 35%. Eu gostaria de destacar que este cenário aqui contempla somente os produtos da Castanha do Pará e não os novos produtos e potencial que nós podemos começar a trabalhar como aqueles da cadeia do açaí. Para concluir agora, Mário, onde nós queremos chegar, nós queremos ser uma empresa reconhecida, sólida, que tenha longa vida, mas que, em última análise, quando o nosso cliente olhar para esse tipo de produto, ele sinta prazer, ele veja aqui uma dose de saúde, ele veja uma dose de sabor, ele veja uma colaboração com a Amazônia e ele veja responsabilidade social com as pessoas que trabalham com esse produto. Muito obrigado. Obrigado.